Ele custava 699 reais De um verde ou rosa Vocês vão me ajudar a decidir Oi gente, bem vindos a mais um vídeo de Zara Shein Aquele vídeo onde eu pego as peças da Zara E encontro no site da Shein Pela metade do preço ou mais gente Já tem uma playlist aqui no canal Com vários tipos desse vídeo São achadinhos incríveis E realmente os preços são exorbitantes É muita diferença Teve um vídeo que um blazer estava custando 599 na Zara E na Shein um blazer muito parecido Se não for idêntico Estava por 126,99 Até esgotou no site Porque era muito idêntico Algumas peças são muito parecidas E outras são realmente idênticas Então gente, se você gosta desse tipo de vídeo Deixe seu like aqui e se inscreve no canal Pois toda sexta-feira temos esse tipo de vídeo por aqui Bora pro vídeo E vamos começar o vídeo com essas camisas lindíssimas Nessa cor laranja Camisas coloridas estão super em alta agora Principalmente pra compor aí uma terceira peça Na composição dos looks E olha essas camisas, gente Que coisa mais linda Elas são mangas longas acetinadas nessa cor laranja Muito bonitas As duas são oversized E elas são muito parecidas, né gente Pra mim são idênticas Lindíssimas Na Zara Brasil não tem Essa daqui é Zara Portugal E o preço dela tá 168 reais Convertendo aí Porque o Euro tá quase 6 reais Então tá nos 168 reais Lá na Zara de Portugal Enquanto que na Shein A mesma camisa tá por 81,90 Gente, 81,90 Dá pra comprar duas Meu Deus E essa camisa lá no site da Shein Já tem várias pessoas que compraram Então tem os comentários reais das pessoas Tem as fotinhas reais da camisa Então o pessoal gostou muito Ela é 5 estrelas Então super vale a pena aí você favoritar Próximo look que eu separei aqui, gente É esse vestido Olha que vestido mais diferente Muito bonito Um vestido longo nessa cor rosa Que vocês sabem que eu amo rosa, né gente E olha isso Ele tem uma manga só E essa manga ela é dividida É um vestido muito bonito Parece que ele é um tecido de viscose Aqui no site não falo que tecido que é Mas parece ser um tecido muito confortável E eu não vejo diferença entre o da Zara e o da Shein Pra mim os dois são idênticos Iguaizinhos Lá no site da Shein Ele também já tem vários comentários Parece que já tem 49 avaliações Todas positivas Com fotinhos reais do produto E no site da Zara Ele está esgotado Vendeu tudo, gente Porque esse item foi pra promoção aí Do último saldão da Zara E aí esgotou E não é pra menos, né Porque na Zara ele tava custando 479 reais E aí no saldo No último saldo que teve Ele foi pra 59 reais, ó Voou Esgotou rapidinho No momento não tem E não sei se vai voltar Mas na Shein Temos o mesmo vestido Muito bonito Muito elegante Por 109,90 E se for comparar aí Com o preço inicial da Zara 479 Dá pra comprar 4, gente Gostei muito desse vestido Muito bonito Veste muito bem Muito elegante Vocês gostaram? Deixa aí nos comentários Olha que fofura Esse próximo vestido, gente Nessa cor assim Bem neutra, né Bem clássica Ele tem as manguinhas assim Abaixo do cotovelo Muito bonitinho Tem essas amarrações aqui Na cintura E é um vestido curtinho Com esses botões assim Frontais Eu achei lindíssimo Olha o modelo da Zara Aí usando ele Com uma sandália de tiras Ficou maravilhoso O da Shein também Eu achei muito parecido Se não for igual Pra mim é igual, gente Eu não consigo ver diferença Nenhuma entre os dois Lá no site da Shein Ele tem vários comentários Positivos também Com fotos reais do produto E o preço dele por lá Tá 102,99 Enquanto que no da Zara Não tem aqui na Zara do Brasil Tem na Zara de Portugal Ele tava 168 reais Que era mais ou menos 28 euros, né E agora ele entrou na promoção Por apenas 8 euros, gente Vocês não acreditam 8 euros É o primeiro caso aí Que a Zara tá ganhando de preço, né 8 euros dá o quê? 46 reais Aproximado Menos que 50 reais, gente Num vestidinho desse E antes também Esse vestido custava 168 reais E na Shein 102 Então ainda acaba compensando, né Eu gostei muito desse vestidinho Se tivesse aqui no Brasil Na Zara do Brasil Por esse preço Eu levaria Aliás, que eu vou até favoritar Lá na Shein Porque é um vestido muito bonitinho Muito puringa Gostei O próximo É esse vestido blazer Cut out Com esses recortes Aqui na frente Gente, lindíssimo Esse eu queria demais Pra mim Olha que graça, gente Ele tem aqui o depote cruzado Mangas longas E a parte de baixo Assim, é uma sainha Bem curtinha Sainha não, né É um vestido blazer Nessa cor pink Que eu amo Eu achei incrível demais E no site da Zara Brasil Também não tem Tem só no site da Zara Portugal Que também está na promoção, gente Por 8 euros Jesus E antes Esse vestido Estava por 39 euros O que dá mais ou menos Uns 226 reais A Zara de Portugal Estão arrasando Nos saldos Ai, meu Deus Se eles entregassem Eu já ia comprar já No site da Shein Eu não achei ele tão barato Ele está por 186,95 Mas, gente Se esse vestido Eu baixasse Para uns 150 Eu compraria Inclusive Eu deixaria ele aqui Favoritado Porque ele é muito bonito Muito diferente E esse aqui Tem 55 comentários Lá na Shein 5 estrelas Com fotos reais Dos produtos As pessoas Amaram esse vestido E eu vou deixar ele Favoritado aqui, né Porque a hora que ele Abaixar um pouquinho O preço Eu vou lá e compro Eu achei lindíssimo É a peça que eu mais gostei Até agora O próximo Eu peguei Esse blazer, gente Em tweed Nessa cor azul celeste Olha que lindo, gente Gente, uma peça como essa É muito versátil Dá para compor Inúmeros looks Olha que lindo aí Com uma calça jeans E fica perfeito também Para você usar com shorts Com vestido Enfim É uma peça perfeita Que a gente tem que ter No nosso guarda-roupa Eu ainda não tenho Mas já quero resolver isso E olha como essas duas peças São idênticas, gente Tanto a da Zara Quanto a da Shein As duas são muito parecidas Se não forem iguais Forradas Ele não é um blazer alongado E nem é cropped É um comprimento médio Que eu achei assim Muito bonito E esse talvez seja A diferença mais gritante De preço, gente No site da Zara Ele custava 699 reais Aí no último saldo Esses dias Ele entrou na promoção Por 79 reais E é claro que esgotou, né gente Não tem mais nenhuma peça Mas na Shein tem É baratinho? Eu não achei baratinho, gente 183,99 Mas tem vários comentários positivos Ele tá com 5 estrelas Parece que tem 45 comentários lá Com fotos reais também do produto E esse tipo de peça em tweed É um pouco mais caro mesmo Aqui no Brasil Vocês viram, né? Que era 699 na Zara Eu vi um sábado passado Quando eu tava gravando por lá Tava 400 reais, gente Então não é uma peça mesmo barata Saindo um pouquinho das roupas Vamos agora pros calçados E eu peguei essa mule, gente Que inclusive eu gravei na Zara recentemente E eu usei ela em todos os looks Vou deixar linkado aqui Se você não viu Lá naquele vídeo Eu usei até o 35 Nem era o meu número, gente Mas é um sapato muito bonito Que combina com tudo Nessa cor verde aí, né? Super em alta agora na estação E ele é muito bonitinho O saltinho diferenciado O saltinho médio Bem confortável Não dói o pé E na Zara Tá por 269 reais Um pouquinho caro, né? É verdade Já no site da Shein O mesmo sapato, gente É igualzinho Idêntico Me falem se não é igual Por 120 reais e 95 centavos Menos da metade do preço, né? Eu fico passada chocada Com a diferença de preço Entre um e outro E na Shein Tem outras duas cores Tem o preto e o pink Também, gente Com 114 avaliações positivas Eu estou muito tentada A ir comprar Eu nunca comprei Nenhum tipo de calçado na Shein Mas já tô com vários Aqui na sacola Eu tenho um pouco de receio Porque eu vi em alguns vídeos Que os calçados de lá Não são muito confortáveis Que são duros Que só são bons Pra tirar foto Enfim Só comprando, né? Pra ter essa certeza Eu acho que eu vou me aventurar aí E talvez eu comece por esse Ou não Acho que eu vou começar pelo próximo E esse próximo, gente É perfeito Olha que sandália Mais linda Eu estou apaixonada demais Por ela É uma sandália Com salto Diferenciado Em acrílico, gente Com esse degradê aí Dependendo da cor que você escolher É a cor do salto Eu tô muito em dúvida ainda Do qual eu vou comprar Mas é certeza que eu vou comprar, gente Eu só não comprei ainda Porque eu não consegui decidir a cor Eu sou louca pelo verde Pelo rosa E pelo laranja Que no caso tem aqui na Shein, né? Porque na Zara Essa é a diferença de preço Mais gritante Na Zara tá custando 379 E na Shein A mesma peça, gente Por 144 Se não são iguais São muito parecidas O que você achou? Comenta aqui embaixo Esse aqui é novo Lá no site da Shein Então ainda não tem Muitas avaliações Mas já tem seis comentários E todos positivos Então eu acho que Eu vou me aventurar, gente Eu acho que eu vou começar Por esse sapato Vou comprar lá E depois eu falo pra vocês Só me ajudem a escolher a cor Porque se eu pudesse Eu levava todos Comenta aqui embaixo Qual que eu levo Laranja, verde ou rosa Vocês vão me ajudar a decidir E esse próximo, gente É da nova coleção da Zara também Que é um blazer cropped de linho A coisa mais linda, gente Eu sou apaixonada por blazer cropped E esse verde super em alta A coisa mais linda Com esse botão aqui na frente Ele tem um único botão Ele é bem decotadinho Tem as manguinhas curtas E eu achei incrível demais Eu não sei se ele chega a ser igual Parece que a cor do da Shein É um pouco mais clara Talvez seja efeito de iluminação, né? Mas o modelo é bem parecido A diferença aqui, gente É que o da Zara Além de custar bem mais caro, né? É só a parte de cima Enquanto que o da Shein Custa quase três vezes menos E é o conjunto, gente Pelo menos tá escrito aqui, ó Olha isso, gente Botões na frente Simples e elegante Conjuntos de termo feminino Ou seja, são duas peças Duas peças por quanto? 136,90, gente A parte de cima e a parte de baixo É muito barata A calça também é uma calça Muito bonita em alfaiataria Lindíssima Enquanto na Zara Só o blazer cropped Tá por 279 Só a parte de cima O dobro do preço na Zara E a Shein com o dobro de peças Então super compensa, né? Na Shein é uma peça nova Então ainda não tem nenhuma avaliação Com certeza eu vou deixar aqui favoritadinho Quando tiverem mais comentários Eu vou comprar O próximo, gente É essa saia lindíssima Com essa estampa de correntes É uma saia pareô E essa eu vi ela pessoalmente Na loja física da Zara Quando eu fui gravar semana passada Só não provei Porque não tinha o meu número Ela é bem diferente Com essa estampa muito bonita É uma saia muito bonita, gente Incrível E ela é assimétrica na frente Dá pra compor looks maravilhosos com ela E eu achei ela muito parecida Idêntica à da Shein Não tem o que tirar nem pôr Talvez aí vocês não consigam ver direito Porque a modelo da Zara Tá numa pose assim Que não dá pra ver direito E aí eu coloquei Só a saia em si Então não dá pra vocês terem assim Uma noção Mas eu peguei nessa saia, gente Eu vi ela de pertinho Ela é bem parecida Se não for idêntica à da Shein A diferença mesmo tá no preço, né Que a saia da Zara Custa R$279 Enquanto a da Shein Custa R$76,95 Dá pra comprar três, gente E ainda sobram R$50 aí Se eu não tô enganada Porque eu tô fazendo as contas na mão Enfim É muita diferença Ela também é nova na Shein Mas já tem 11 comentários Todos positivos Com fotinhas reais do produto Então se você quer uma saia diferente assim Vale a pena favoritar E se arriscar Pra fechar esse vídeo Eu peguei este macaquinho, gente Que esse não é igual É similar Muito, muito parecido A diferença entre eles Está aqui nos botões, né O da Zara É um macaquinho assim Polo Ele tem três botõezinhos pretos Aqui na frente, olha Enquanto o da Shein A golinha é bem parecida Só que ele é de zíper O acabamento dele aqui É de zíper Foram essas as diferenças Só que eu encontrei No mais Eles são bem parecidos Tanto em comprimento A manguinha A golinha São muito parecidos, gente Menos no preço, né? 159 Na Zara Na Shein O mesmo macaquinho Ou similar, né? Bem parecido Está por 62,99 Dá para comprar 2,5, né, gente? E esse aqui Muita gente comprou, gente Está com 1.941 Avaliações positivas 4.8 estrelas Quase 5 estrelas E tem várias fotinhas reais Lá do produto, gente Todo mundo rasgando Elogios por esse macaquinho Então vale a pena Você conferir Vou deixar tudo aqui embaixo Todos os links Que eu mostrei aqui Nesse vídeo Na descrição E, gente Eu sou apaixonada Pela Shein, né? Eu vivo comprando lá Gosto muito da Zara também Está aqui a prova Tenho várias peças de lá E onde tem oportunidade Eu vou Se eu vejo que a peça É de qualidade E eu posso pagar menos Por que não, né? É claro É questão de oportunidade Então foram essas As peças de hoje, gente Deixa aqui nos comentários Qual foi a peça Que você mais gostou E se você gostou Dá um joinha Compartilhe Se inscreva no canal E ative as notificações Toda segunda, quarta e sexta Um novo vídeo pra vocês Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau